E aí galera, acabamos de chegar aqui no IAP Chegamos Esquiamos, eu acho muito da hora Muito louco Olha o peladão, olha o peladão Os caras tão brigando ali, mano Os caras tão brigando Não sei se o irmão tá te xingando Olha o caidor, esse é o que só cai Caralho de hoje, mano Olha o paniquete Vamos que vamos Vamos Boa noite. 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 Boa noite.